A batida envolveu este Focus e um veículo de carga. O Focus permaneceu na rodovia, o caminhão saiu da pista. O motorista do Focus, identificado por Michael Padilha, perdeu a vida no local do acidente. O corpo de bombeiros precisou desencarcerar a vítima. Fomos chamados para uma colisão caminhão versus carro e no local constatamos que o motorista do carro já estava em óbito. O motorista do caminhão saiu com o caminhão para fora da pista de enrolamento, caindo na lateral da pista, sem gravidade com ele. E o motorista do veículo apresentava algum sinal de vital? Chegamos e já estava em óbito. Você viu pela dinâmica que teve o acidente, acho que foi na hora mesmo, porque toda a ferragem veio para cima dele. O condutor do caminhão não se feriu. O Instituto Médico Legal removeu o corpo. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para as devidas providências. A colisão ocorreu na noite da terça-feira na rodovia em Vitorino. As nossas rodovias aqui do sudoeste é em curva e geralmente não é em pista dupla, é um asfalto já antigo também. Nós temos bastante trânsito pesado aí. A gente sempre aconselha a velocidade compatível e atenção para prevenir qualquer acidente. Geralmente, acidente é isso, né? A gente não prevê, mas se tomar algumas medidas aí, a gente acaba minimizando até um pouco. Tchau! 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 Obrigado.